Olá alunas, alunos, pais encariados de educação, sejam bem-vindos a mais uma aula no programa Aprender a Estudar em Casa. Eu sou César Lino, professor da disciplina de matemática, oitavo ano. Nesta época de pandemia, nós os professores estamos tristes. Porquê? Porque não estamos a reconhecer a cara dos nossos alunos. Isso porque eles estão de máscara, uma situação triste. Por isso, para ultrapassarmos essa fase rapidamente, você, pais, alunos, todos na nossa comunidade educativa, colaborem, cumprem todas as orientações dadas pelo Ministério da Saúde. Vamos dar início à nossa aula de hoje. Hoje vamos falar sobre linhas poligonais e também vamos falar de polígonos. Esse é o nosso sumário de hoje. Objetivo? Definir linha poligonal, distinguir uma linha poligonal aberta de uma linha fechada, identificar regiões do plano delimitado por uma linha poligonal fechada, definir polígono, distinguir polígono côncavo de um polígono convexo, reconhecer polígonos regulares e, por fim, vamos classificar esses polígonos. recursos. Vamos precisar de caderno, caneta, lápis, um quadro se tiver em casa, borracha e giz. Livro. Vocês podem acompanhar esses apontamentos no vosso livro do ano anterior e também no novo livro de matemática do sétimo ano para este ano. Vamos prosseguir. Falar sobre linhas poligonais. O que significa linhas poligonais? Considera a reta S. Nós temos a reta S e nela estão definidos os segmentos de reta AB e CD. Nós temos aqui segmento de reta AB e temos segmento de reta CD. Já vimos o que significa segmento de reta na aula anterior. Como esses segmentos pertencem à mesma reta, dizemos que são colineares. Também na aula anterior nós falámos sobre pontos colineares. Utilizámos a mesma ideia de segmentos colineares, ou seja, segmentos que estão na mesma direção, assim como os pontos colineares estão na mesma direção. Assim, podemos dizer que segmento AB e segmento C e D são segmentos colineares. Segmentos consecutivos. O que é que significa segmentos consecutivos? Dois segmentos de reta são consecutivos se, e somente se, uma extremidade de um coincide com uma extremidade do outro. O que é que significa extremidade, professor? Vamos ver, observando a figura. Nós temos aqui segmento AB e segmento BC. Podem ver aqui, extremidade é o ponto A e o ponto C. Ok? Início e também o ponto C, o final. Nós temos aqui vários outros exemplos. M e P são as extremidades. Aqui, nesse segmento consecutivo, R, T, S, temos o ponto R, a extremidade e ponto S, também a extremidade. Então, sempre que temos esse caso, podemos dizer que temos segmentos consecutivos. Ou seja, R, T, T, S. São segmentos consecutivos. A seguir, vamos falar sobre linhas abertas e linhas fechadas. Na figura, consideremos dois segmentos diretos consecutivos, R, T e T, S. Eles definem uma linha poligonal com extremidades em R e S. Isto, estou a referir a imagem anterior. Eu dei exemplo de um segmento R, S com extremidades em R e extremidade em S. Essa nota tem a ver com a imagem anterior. Ok? Uma linha poligonal diz-se aberta se tem extremidades. Nós já vimos três exemplos anteriores de linhas que têm extremidades. Todas aquelas linhas que eu citei anteriormente têm extremidades. Então, são linhas poligonais abertas. Está certo? Na figura seguinte, figura que nós temos ao lado, estão representados cinco segmentos direta consecutivos. AB, BC, CD, DE e EA. Eles definem uma linha poligonal sem extremidades. Já notaram a diferença entre quando uma linha tem extremidade e quando uma outra linha não tem extremidade nesse caso? Quando acontecer esse caso, podemos dizer que estamos perante uma linha poligonal que é fechada. Vocês podem ver que essa linha está fechada. Ok? Então, uma linha poligonal diz-se fechada se não tem extremidades. Nesse caso, a nossa linha ao lado, ou essa figura, não tem extremidades. Vamos falar de polígonos. Num plano, um polígono é a reunião ou união de uma linha poligonal fechada com a sua região interior ou região interna. Mais à frente, eu vou mostrar a região interna de um polígono. Os segmentos direta que formam a linha poligonal são chamados de lados de polígono. E as extremidades são chamadas de vértices do polígono. Vamos ver exemplos e explicar tudo isso com imagens. Nós temos aqui vários exemplos de figuras que não são polígonos. Porquê? Vamos começar aqui pelas figuras que não são polígonos. Porque os lados aqui são linhas que são linhas curvas, ou seja, não são segmentos. Já vimos definição de segmento na aula anterior. Está certo? Podem ver que essa figura azul não é um polígono. Porquê? Porque os seus lados não é um segmento. Essa flor também, essa figura, ou seja, essas figuras aqui do lado esquerdo não são polígonos. Porque os lados não são segmentos. Temos aqui ao lado, no lado direito, cinco figuras. Todas essas figuras são polígonos. Os lados. Aqui vamos ver essa figura de cor verde. Esse lado aqui é um segmento. Esse lado é um segmento. Esse lado é um segmento. E esse também é um segmento. E a união desses dois segmentos forma aqui vértice. Ok? Como tinha dito anteriormente, essas figuras são polígonos. Vamos falar de polígonos côncavos ou convexos. Nós podemos classificar polígonos em côncavo ou convexo. Vocês podem ver aqui. Esse polígono é côncavo. Esse polígono é convexo. Preste atenção na figura. Vocês vão ver mais à frente a definição. E vocês vão ver porquê que eu tracei essa reta aqui. E porquê que eu tracei essa reta ali. Ou esse segmento. Vocês estão a ver aqui. Que o segmento AB. Existe uma parte que não está contida na figura totalmente. Enquanto que nessa figura o segmento está completamente dentro da figura. Então acompanhem comigo a definição de polígono côncavo. Um polígono é côncavo se pelo menos dois dos seus pontos definem um segmento direto que não está contido no polígono. Vamos ver exemplo. Vocês podem ver aqui. Diz que se pelo menos dois dos seus pontos. Ponto de quê? De segmento. Não estiver contido no polígono. Então esse polígono é côncavo. Vocês podem ver aqui que o segmento AB tem parte que não está contido no polígono. Então esse polígono diz-se côncavo. É só traçar uma linha. Se essa linha não estiver totalmente dentro do polígono, então esse polígono é côncavo. Polígono convexo. É convexo se dois dos seus pontos, quaisquer, definem um segmento direto que está contido no polígono. Vamos ver aqui no exemplo. Qualquer segmento que traçamos de um ponto do polígono ao outro ponto, esse segmento estará sempre dentro do polígono. Está certo? Então esse polígono é um polígono convexo. Fazem esse teste em casa, fazendo várias figuras, traçar linhas e conseguem diferenciar polígonos côncavos de um polígono convexo. Vamos avançar. Agora vamos classificar os polígonos. Vamos ver. No quadro ao lado estão as classificações do polígono ou de polígonos, segundo número de lados e ângulos. Vamos conferir. Nós temos aqui em cima quatro polígonos. O primeiro polígono tem três lados. Chama-se triângulo. Quanto ao número de lados? Tem três lados e tem três vértices. Já vimos o que é que significa vértice. E também tem três ângulos internos. Atenção a uma chamada aqui. Não existe polígono com dois lados, nem um lado. Está certo? O professor pode fazer essa pergunta na sala e perguntar. Qual é o número mínimo de lado de um polígono? Respondem isso com certeza. Três. Então temos aqui. Chama-se triângulo. Ok? Se tem quatro lados e quatro vértices, quatro ângulos, nós chamamos de quadriláteros. Ok? Ou de quadrilátero. Se tem cinco vértices, cinco lados, cinco ângulos, nós chamamos de pentágono. Pentágono. Já ouviram falar de pentágono? Ótimo. Se tem seis lados, seis vértices, seis ângulos, nós chamamos de hexágono. Vamos continuar aqui. Quando tem sete lados, sete vértices e sete ângulos, nós chamamos de heptágono. E se tem oito? Oito lados, oito vértices, oito ângulos. Nós chamamos de octógono. Ok? Assim por diante. Vamos ver mais dois. Um polígono que tem nove lados, tem nove vértices, nove ângulos, nós chamamos de eniágono. E por último, um polígono que tem dez lados, tem dez vértices, tem dez ângulos, nós chamamos de decágono. Como TPC antecipado, procure um polígono que tem vinte lados. Qual é o nome? Responde a isso na sala para os vossos professores. Está certo? Nota, se os lados forem todos geometricamente iguais, isto é, com os mesmos comprimentos, e os ângulos também forem geometricamente iguais, então diz-se que o polígono é regular. Caso contrário, o polígono diz-se irregular. Vocês vão verificar em casa, no vosso livro tem várias figuras. Vocês vão identificar as figuras que têm lados geometricamente iguais. Vocês vão ver que estes polígonos chamam-se regulares. Regular porquê? Todos os lados são iguais. E se os lados não forem geometricamente iguais, nós chamamos de polígonos irregulares. Tem várias figuras no vosso livro. Acompanhe isso sempre no vosso livro. E o livro tem várias imagens ilustrativas e interessantes. Está certo? Muito bem. Vamos resolver alguns exercícios que eu trouxe para complementar a aula de hoje. Exercício número 1 diz o seguinte. Observe a imagem dada e completa os espaços. A partir dessa figura, vocês vão completar os espaços em branco. A linha A, a figura ao lado, representa uma linha, espaço, com extremidades nos pontos, espaço. A linha B, AB, BC, CD e DE são, já sabe o que são? A linha C, considerando as suas posições, AB e BC, são segmentos, que segmentos completam esse espaço. Vou dar um tempo para vocês pensarem nesse exercício e regressamos com a correção. A linha B, AB e BC, é um tempo que funciona com a correção. A linha B, SLI, superbe, e um tempo que funciona com a correção. A linha B, B, SLI, superbe. E ativo com o tempo que funciona com o tempo que funciona com a correção. A linha B, SLI, superbe. Legenda Adriana Zanotto 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 A terceira linha também é parecida com a primeira, não tem extremidade. Se não tem extremidade, então essa linha é uma linha poligonal fechada. Por último, a última imagem, nós temos ali uma linha que é, o que é que vocês fizeram ali? É uma linha poligonal aberta. Muito bem. Ponto para todos. Vamos para o próximo exercício. Exercício número 3. Identifica os polígonos abaixo. Identifica os polígonos abaixo marcando com X na sua região interna. Região interna e região que fica dentro. Mas antes vocês vão ter que identificar quais são polígonos. Também vimos isso a bocado. Então vocês vão identificar e marcar uma cruz somente nas figuras que são polígonos. Vou dar um tempo para vocês pensarem. Vamos regressar com a correção. Muito bem. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Vamos conferir a vossa resposta. A primeira figura, vocês podem ver, todos os lados são segmentos. Se todos os lados são segmentos, então é um polígono. Muito bem. A segunda figura, esse lado aqui, esse lado ali, não é um segmento. Por isso, essa figura não é um polígono. De certeza não colocaram cruz. A terceira figura. A terceira figura também é uma figura em que todos os lados são segmentos. Então, é um polígono. E a quarta figura também já vimos no exemplo anterior que essa figura não é polígono. Isso foi fácil. A última figura, nós temos ali, que figura? Um tri, um triângulo. Nós vimos que um triângulo é um polígono. Muito bem. Gostei da vossa participação. Sempre em cada aula, antes de terminar a aula, o professor sempre deixa alguns exercícios para vocês praticarem em casa. Hoje eu trouxe dois exercícios. Vamos ver o primeiro exercício. Classifica os polígonos abaixo quanto ao número de lados. É só pegar o apontamento anterior e ver quanto ao número de lados. Os polígonos podem ser x, y e z. Certo? E ver esse polígono. Quantos lados tem? E colocar o nome. Assim sucessivamente. Em cada uma dessas figuras. Quanto ao número de lados. Atenção. Vamos para o segundo. Vocês vão utilizar as mesmas figuras anteriores para responder ao exercício número 2. Observe os polígonos da questão anterior e responde indicando os seus nomes. Qual ou quais polígonos são? Dentre as figuras anteriores, vocês vão indicar quais ou qual é regular ou irregular. A linha B. Qual ou qual polígono anterior são côncavos ou convexos? Ok? Muita atenção. Vamos recordar. O que nós vimos hoje na aula. Nós vimos linhas poligonais. Vimos que linhas poligonais podem ser abertas ou fechadas. Também falamos sobre polígonos. Vimos que os polígonos podem ser côncavos ou convexos. Também classificamos estes polígonos quanto ao número de lados e número de ângulos. Vimos que podem ser regulares. Vimos que podem ser regulares ou irregulares. Está certo? Minhas alunas e meus alunos, estamos a chegar ao fim da nossa aula de hoje no programa Aprender a Estudar em Casa. Não esqueçam, lavem sempre as mãos, usem as máscaras e mantenham o distanciamento social. Ok? Até a próxima!